Música Me mata esse homem Peraí galera Peraí quem não sabe eu sou salva Aaaaaaaaaaa Essa aqui é Gustavo TV Música Lindo 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 Vamos começar com a música Estou fechando meu cabelo Lindo Quero me ajudar a cantar Vamos Amanda Te amo Te amo Te amo É isso aí, Amanda. 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 É isso aí. É isso aí.